Ora! Bom, aqui nós temos a nossa ambulância, tem uma maca, esta maca, para além de ser usada aqui dentro do carro, também pode ser retirada para poder ajudar a carregar a pessoa de onde está até ao carro. Temos aqui uma caixa de medicamentos em que, enquanto a pessoa está a ser levada para o hospital, o técnico, o enfermeiro ou o médico que estiver aqui, pode começar a tratar o doente, ainda que na ambulância. É quase um hospital. Esta ambulância está equipada, tem oxigênio e tem todos os instrumentos que são necessários para fazer o diagnóstico da doença, enquanto a ambulância está a carregar o doente da casa ou do local para o hospital. É uma das ambulâncias mais modernas que nós temos no nosso país. O que eu peço é que todos estejamos vigilantes, porque da mesma maneira que mandam algumas pessoas para vir e nos puxar para trás, outros, há um de querer se apontar esta ambulância, para que a ambulância não dure. Mas eu deixo a ambulância nas vossas mãos, vamos trabalhar para que esta ambulância sirva à população do quarto posto, sirva à população de Iñamón. Por isso, meus irmãos, mais uma vez, de Nota Marilana. E lá ouê-jidjani? E lá ouê-jidjani? E aí Antônabani? E aí Antônabani? E aí E aí Obrigado.